Se você, assim como eu, é músico, tá se sentindo perdido, meio sem rumo, em meio a todas as dificuldades que estamos passando nesse momento, eu vim te dar 5 dicas que podem te ajudar. Vem comigo! Eu sou Romulo Carvalho, músico e produtor, e no vídeo de hoje eu vim te ajudar com 5 dicas do que você pode fazer pra te ajudar nesses tempos difíceis que estamos enfrentando. Mas antes, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. A primeira dica é algo que pode te ajudar não só com o seu público, mas também financeiramente. Faça lives! As lives têm sido uma alternativa importante nesse momento. Com ela, você pode fazer um show online nas suas redes sociais e pedir pra que o seu público contribua, criando uma espécie de couvert virtual. Esse couvert virtual pode ser pago através da divulgação da sua conta bancária ou com um link de aplicativo de pagamento, como o PicPay, por exemplo. Dessa forma, além de você se manter ativo com o seu público, fazendo o seu show e melhorando o seu repertório, você ainda consegue arrecadar uns trocados pra te ajudar. Se você quiser se aprofundar no assunto e saber como fazer uma live de qualidade, no card aqui em cima tem um link com um vídeo meu ensinando um passo a passo de como fazer uma live com qualidade profissional nas principais redes sociais. A segunda dica que eu vou te passar é Organize a sua carreira. Parece bobeira, mas essa dica é muito importante. Quem não sabe onde quer chegar, não sabe que caminho seguir. Aproveite esse tempo livre pra organizar os próximos passos da sua carreira musical. Crie metas e objetivos, componha músicas autorais, atualize o seu repertório e pense em estratégias de divulgação a médio e longo prazo. Assim, quando tudo isso passar, você vai saber quais serão os seus próximos passos e não ficará perdido. O que nos leva à terceira dica. Grave suas músicas. Nós músicos, normalmente temos uma vida corrida. E quer momento melhor pra gravar suas músicas do que agora? Aproveite esse tempo pra gravar suas músicas autorais com qualidade. E se você não for compositor, pode fazer versões de clássicos da música. Ou então de músicas de sucesso que estão bombando na rádio. Não deixa pra amanhã. Faça hoje. Caso você não tenha o equipamento necessário, pegue o seu celular, faz um vídeo e posta. Muitos músicos de sucesso viralizaram com vídeos simples. Música boa não tem barreira. E caso você queira gravar com qualidade, mas não sabe por onde começar, ou quais equipamentos comprar, o meu curso Grave Você Mesmo a Sua Música está em promoção e o link está aqui na descrição do vídeo. Nele, eu ensino um passo a passo, desde a escolha do equipamento, até a gravação, finalização e a divulgação da sua música nas principais plataformas de streaming. Não perca tempo, porque as vagas são limitadas. A quarta dica é, faça parceria com outros músicos. Eu sei que sou estranho pensar em parcerias num momento em que temos que ficar distantes, mas na verdade, não é necessário estar junto pra poder gravar junto. Hoje em dia, existem diversas formas de fazer isso acontecer. Convide amigos músicos, faça uma vídeo chamada, componha junto. Se os dois tiverem noções básicas de gravação, dá até pra gravarem juntos através de um aplicativo chamado Soundtrap. O Soundtrap é uma ferramenta incrível, que cria uma doll no seu próprio site ou pelo aplicativo do celular. Ele também tem uma função colaborativa muito legal, onde você pode convidar os seus amigos músicos pra participarem do seu projeto e cada um na sua casa. Vocês podem gravar os instrumentos, beats, as vozes e trabalharem juntos na mesma música. Incrível, né? Tem um vídeo meu explicando melhor como funciona o Soundtrap no card aqui em cima. Depois do vídeo, corre lá pra assistir e chama os seus amigos pra gravar. E a última dica é estude. Aproveita esse tempo pra estudar o seu instrumento. E se você for vocalista, estudar a voz. Faça exercícios diários. Tem muito conteúdo bacana em canais aqui mesmo no YouTube que podem te ajudar gratuitamente a melhorar na guitarra, no baixo, na voz e etc. Melhore a sua performance pra quando a oportunidade aparecer, você estar pronto. Eu vou deixar alguns links de bons canais aqui na descrição. E essas foram as minhas 5 dicas pra você músico na quarentena. Eu espero poder ter te ajudado, ter te dado uma luz no meio desse caos. E qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal e ative as notificações. E se quiser aprender a gravar a sua música do zero, o meu curso Grave Você Mesmo a Sua Música tá com o link aqui embaixo na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!